Agora, Dona Mari Verdade. Agora sim, é hora do dinheiro. Agora é hora da verdade e da verdade. Vem comigo, vem, vem. Vamos lá. Porque o computador já começa a processar quem vai levar 500 reais. Meu Deus. Será ele? Será ela? Maria Aparecida Garcia Neves, do Interlagos. Alô, cultura lá com o Albert Silva, hein? Muito bem, do Albert Silva. De novo, Albert. Tá com sorte, hein, meu amigo? Tá com sorte, Albert. Atenção, você que mora no bairro Interlagos, que conhece a Maria. Ou se a Maria estiver nos assistindo, ó, acaba de ganhar 500 reais. Isso mesmo. A gente tá aqui falando que o Albert tá com sorte, mas sorte mesmo, quem tá é a Maria, né? Quinhentão, Maria, pra você. Parabéns, Maria. 500 reais, tô te esperando aqui terça-feira, tá bom? Pra retirar.